O Corcunda de Notre Dame pode não ter sido inspirado no Jogador Amaral, mas a co-protagonista Esmeralda não ganhou apenas a voz de Demi Moore, mas também a inspiração física dela, já que seus olhos verdes e rosto de ângulos bem fortes ornavam com o estilo da cigana. Siga pra saber mais!